Hey, what's up guys? Aqui quem vos fala é o Lost Player e hoje eu tô aqui pra trazer o quinto episódio da nossa série de Digimon Adventure pra PSP lançado em 2013, exclusivo do Japão, em comemoração aos 15 anos de Digimon Adventure. Enfim, deixando esses detalhes de lado, eu vou comentar um pouco sobre o vídeo anterior e vou apresentar o quinto episódio em si, que vai ser o episódio que o Tentomon Digivolve para Kabutrimon. Bom, vamos no episódio anterior e caso vocês estejam chegando por esse vídeo, recomendo que vocês abram a playlist que vai estar aí embaixo, com todos os outros vídeos da série, juntamente com a minha playlist do meu detonado de Pokémon Crystal, que é uma série que eu tô curtindo muito fazer. Então eu recomendo que vocês abram as duas pra dar uma olhada, não sei, vai que vocês gostam, se vocês gostam desse tipo de estilo de Digimon Adventure, vocês provavelmente vão curtir Pokémon, então eu recomendo. E peço também pra vocês entrarem aí no canal e verem os outros vídeos da minha série de Pokémon Crystal. Bom, antes de mais nada, o Digimon, ele deu uma parada aqui no canal por conta que tipo, eu tive algum problema com o meu PC, eu uso o Windows 10 e eu uso o app do Xbox, que vem instalado no Windows 10, pra fazer as capturas dos vídeos. E o que acontece? Quando eu fui utilizar, pra você utilizar o app, você precisa estar com o Windows atualizado. Só que saiu aquela atualização de aniversário e por algum motivo o meu Windows não tava atualizando pra essa versão. Então eu tive que pegar e fazer a atualização e eu tive alguns problemas, por causa que eu baixava a atualização na hora de instalar, ele não instalava, dava erro, ele voltava, a atualização chega, eu tinha que baixar, não sei o que. Então agora que eu consegui resolver isso, agora que eu consegui fazer o update de aniversário do Windows 10, eu tô gravando de volta a série. Bom, falando sobre o último episódio, foi aquele episódio que a gente vê a Sora e o Biomon desenvolvendo para Biodramon. Então, esse episódio vai seguir logo em seguida, e vai ser o episódio do Kabutrimon, e sua desvolução no caso, o Tentomon para Kabutrimon. Bom, pra quem não lembra do episódio em si, é aquele episódio que eles pegam, depois que eles saem lá da vila dos Biokomons e tal, e enfrentam o Meramon e tudo mais, é aquele episódio que eles vão, continuam andando lá na porra da Ilha Arquivo e tal, e eles encontram aquela fábrica do qual eles vão acabar encontrando o Andromon. Sim, eu vou dar um spoiler, porque foda-se, eu acho que todo mundo manja do... do que acontece aqui nesse episódio. Mas enfim, aí eles encontram aquela fábrica do qual, porque tipo assim, o computador do Easy é como eles tentam não ficar totalmente perdidos, e parece que tá tendo problema com o computador dele. Daí ele precisa ir na fábrica pra tentar recarregar, alguma coisa assim, e tentar resolver sobre essas questões. Eu não lembro muito ao certo, porque faz bastante tempo que eu assisti o episódio, e a série aqui, e o Digimon Adventure, o jogo, ele não explica tão bem quanto o Anin. Por isso que eu falo mais em questão das informações do próprio Anin. Bom, lembrando que nesse episódio a gente vai poder utilizar o Koshiro, e no caso o Easy, juntamente com o Tentomon, porque é o episódio que a gente desenvolve o Tentomon. Então eu recomendo que vocês coloquem na equipe dois Digimons que já digievoluvam. Por exemplo, no meu caso aqui tá a Sora, e o Matt, que é o Gabumon, e o Piomon. E depois vocês vão acabar tendo que trocar a porra dos Digimons, porque vai seguir igual na parte do próprio anime, que os Digi escolhidos se dividem pra procurar pistas de como recarregar o computador, e como sair da fábrica lá, porque tá tendo alguns problemas, inclusive com o Andromon, que basicamente vai ser o boss desse episódio aqui. Todo episódio, como eu disse, sempre tem um boss, de acordo com o seu episódio. Principalmente esses primeiros episódios, que vai ser das primeiras Digi-revoluções pra nível campeão, de cada Digi escolhido. Por exemplo, o Mon pra o Graymon, o Gabumon pra o Garudumon, o Tentomon pra o Cabotrimon, etc. Bom, basicamente nesse episódio vocês vão ter que ficar alternando entre lutas, se vocês quiserem, pra upar os Digi-mons, que eu recomendo vocês deixarem todos os seus Digi-mons no nível 8. Eu não tô fazendo isso porque, porque como eu disse, eu tive alguns problemas com meu Windows, e... então nem deu tempo... e caralho... Pra mim, tentar upar os Digi-mons, então pra vocês verem que não é de agora que eu tô com problema com Windows. Alguns vídeos que eu já tinha feito, eu tava gravando de outros jeitos, outros métodos. Como, por exemplo, os vídeos de notícias e os vídeos... e alguns outros vídeos que eu postei, mas é que eu já tinha eles no próprio HD, então era só pegar e mandar. Bom, é... Basicamente, nesse episódio... nesse... é, nesse episódio vocês vão ficar alternando entre ligar alguns botões pra poder abrir algumas portas dentro da palica, e assim tentar seguir a história, já que, basicamente, o jogo não vai seguir totalmente a história no mínimo. Bom, vocês vão ter alguns problemas... é, contra esses Guadramon... Guadra... Guadmon, sei lá. É, Guadramon. É, que eles são Digi-mons basicamente no nível campeão, então, tipo, eu recomendo que vocês usem, juntamente com o Tintomon, que vocês não vão poder tirar da equipe, Digi-mons no nível campeão. Eu recomendo vocês utilizarem, pelo menos, o Greymon. E... o... Guadramon, porque, geralmente, os Guadramon, além de ele ver eles, vêm alguns outros Digi-mons. Ou, às vezes, até vêm dois Guadramon, pois o Tintipi, ele tem uma puta de uma resistência, como vocês estão vendo aqui. Então, eu recomendo que vocês venham um Digimon no nível campeão. No caso aqui, eu recomendo vocês trazerem o Greymon, por conta que... Por conta do nível de força do Greymon mesmo, que é maior do que os outros Digi-mons. Então, eu recomendo utilizar ele, juntamente com o Beardramon, porque o Digimon, ele tem um range de ataque bem amplo, então, fica bem mais fácil pra matar os inimigos em si. Basicamente, quando vocês forem enfrentar o Andramon, o... O cabo do Tintomon já vai ser o suficiente, juntamente com o outro Digimon no nível campeão. Eu recomendo também o Greymon ou o Beardramon, pra esse episódio. Eu tô levando o Garugumon, porque... Eu não sei também, mas é... Deixa eu até olhar aqui, por conta do nível do... É, eu vou colocar o... Eu vou colocar o... O Greymon, no caso, o Agumon. Eu gosto mais do Garugumon, Só que eu vou colocar o Garugumon... O Garugumon, não. O Greymon, nesse episódio aqui. Por conta que ele é mais forte, e a gente vai enfrentar muito o Guardramon aqui nessa série. E como eu não tenho o costume de ficar cortando, então vai prejudicar um pouquinho. Então vocês me desculpem. Vamos enfrentar esse Nomemon aqui. E geralmente, esses Nomemons acabam vindo com alguma porra de algum... Guardramon. Então, fiquem espertos em questão disso. Os Nomemons, acho que dá pra ver vocês batendo com golpes normais. Ou você se toca o foda, se já tá com o Baby Flame do... Ou qualquer outro golpe, já mata. Eu fiz besteira, tentei atacar, mas não tirou muito dano. Então, bora atacar o Kupert Thunder aqui. E já finalizar o... Não, finalizou, que porra, mano. Vou colocar um Spiral Wing. É porque, tipo, o problema desse jogo... Não tinha nenhum problema. Mas... É que tudo é compartilhado. Tipo, os seus... Movimentos, as suas desevoluções. Então você tem que meio que equilibrar o que você vai fazer. Pra você não ficar sem MP totalmente na batalha. E acabar se fodendo depois. Porque você só vai recarregando itens. No caso, nesse jogo, você não compra itens. Pelo menos até o momento, não. E... É, como ele fala? Então, você... E pra vocês recarregarem outros... É... O seu HP MP, vocês precisam, basicamente, De ir num save point. E só existem dois save points pro episódio. Que é... Logo no começo, assim, tipo, na metade do episódio. E no final, antes do boss. Que é onde tem um outro save point. Geralmente, assim. Então, tipo... Vocês tem que ir mesclando bem o que vocês vão fazer durante o episódio. Pra não se poderem. Bom, bora... Eu recomendo que vocês vão matando esses numemons. Se vocês quiserem, vocês podem enfrentar também... Os guardramons, eles dão mais XP do que, obviamente, os numemons. Ou esses outros macromons, se não me engano. Só que... Eu prefiro não fazer isso agora. Até porque o vídeo vai ficar muito extenso. Lembrando que essa já é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Tive alguns outros problemas. O vídeo recebeu muito tamanho. Fora outros problemazinhos em questão do jogo. Então, eu prefiro refazer o vídeo. Não ia levar tanta coisa assim, tá? Não tinha muito problema, não. Pra examinar, aqui vocês vão pegar um... HP Boost 11. Alar, enfim, tanto faz. É bom vocês irem dando, entrando em todas as portas aqui dessa parte. Porque vocês vão encontrar bastante caixinhas com bastante itens. Então... Recomendo que vocês vão entrando, procurando e tal. Porque é sempre bom ter mais de poucos itens. É sempre bom vocês levarem bastante itens. Em questão. Aí, tem que descer aqui. Então, praticamente, a gente vai ter que driblar ou enfrentar o Guarda Romão. Então... Ele é um Digimon muito filha da puta. Eu não curto comer esse Guarda Romão. Tem dois ali. Já pode que a vida da pessoa, né? Deixa eu entrar aqui nessa porta. Pra ver se eu acho algum outro item. E tinha um item aqui. Que é um... Lightsavio Kit. É tipo um Revive de Pokémon. Então... Olha, tá vendo? Eu... Por isso que eu tô falando. Eu recomendo que vocês entrem nas portas. E vão procurando mais itens em questão. Porque vai ajudar alguma hora. Principalmente nas batalhas contra os Boss. Se vocês estiverem no nível maior que o meu. Que é o recomendado. Eu recomendo que pelo menos vocês em nível 8, nível 9. Com todos os Digimons. Então... Já dá uma puta ajuda. Contra o... O Andromon. O Andromon ele é um Digimon. Tipo... Quando vocês evoluírem pra cabo do Digimon. Ele vai ficar bem fácil. Só que... Ele é bem pau no cu. Porquanto aqui... Os ataques especiais dele. Dóem bastante. Eita porra. Vire o Guarda Romão. Já entra na porta aqui. Vamos procurar o que tem aqui. E provavelmente vai ter Digimon. Ah não. Tem o botão. Da porta lá. Mas vamos entrar nas outras portas. Pra ver se a gente acha outros itens. Basicamente é como eu disse. Nosso... Vocês basicamente nesse episódio vão ficar ligando e desligando o botão. Pra poder ir abrindo as portas. E assim acabar encontrando o Andromon. No caso aqui eu achei o Macromon ou não é o Macromon. Não sei se é o Macromon ou o Digimon ou o Kenon. Certo. Como? Eu não manjo totalmente Digimon. Tipo... Não falo em questão do anime. Em questão disso. Mas em questão dos nomes dos Digimons. Até porque... Cada Digimon existe uma grande variação de formas. Por exemplo, a gente tem o Greymon. Tem o Geo Greymon. Que é aquela forma do... Do Greymon que tem no... Digimon Data Squad. Do... O Digimon do Marcos. No caso lá. Ele é um Geo Greymon. Ele não é um Greymon normal. Por isso que ele tem aquelas marcas na cara. Tem o Black Greymon. Tem o Skull Greymon. Tem a puta que o pariu. Tudo bem que o Skull Greymon é tipo uma versão alternativa do Metal Greymon. Mas... Como eu disse. Tem várias variações... Várias. Tem muitas variações. De cada Digimon. Então isso complica bastante. Bom. Chegando nessa parte aqui. Aquela parte que basicamente vocês vão ficar... Falando com os personagens. Vocês entram aqui. Nesse caso vocês coloquem a opção de cima. E vocês vão ganhar um... Um... Um Rank Up melhor. Com a Sora. Nessa questão aqui da Mimi. Ela vai pedir pra ajudar. Não sei o que que ela quer. VTV. Só que não dá pra fazer isso agora. Daí você clica na de baixo. Que é You Can Build Databases With It. Aí vocês vão ganhar mais um Rank Up com a Sora. Entre o Whis e a Sora. Então sempre que vocês estiverem usando o Tentomol. E estiverem na equipe e apalmol. Ou a Biomon no caso aqui. Vocês vão ganhar um Rank Up. E às vezes podem até ajudar. E contra... E no Jo. Vocês coloquem Mitsu. E é eu também. Ele tá falando que ele tá cansado. Não sei o que. Quer descansar. E o caralho. E vocês ganham um Rank Up também com o Jo. Bom. E aqui essa parte. É a parte que eu falei que a gente vai se dividir. Pra poder... É... Ligar outros botões. Ou coisa do tipo. E vocês tem duas opções. Vocês vão com o Match, o TK e a Mimi. Ou vocês vão com o Jo e a Sora. Bom. Aí varia muito. Com o Match, o TK e a Mimi. Basicamente desse time o que desenvolve é o Garurumon. E no caso do Jo e a Sora. É só o Garurumon. Bom. E tipo. Vocês não vão utilizar o Greymon nessa parte. Como eu tinha dito antes. Então já vai dar uma coisinha aí. Como são quatro Digimons. Eu recomendaria. Tipo. É tipo uma questão de nível Weezy ou normal. No caso aqui. O Match, o TK e a Mimi seriam o Weezy. Entre aspas. E o Jo e a Sora seriam o normal. Por assim dizer. Eu vou ir com o Jo e a Sora. Por quê? Porque como eu disse. O range de ataque da Sora. Por conta do Beardramon. Ele é maior. Então eu vou usar o Beardramon. Em questão disso. Como eu disse aqui. Vocês não vão poder utilizar. Outros Digimons. Falem. Não sei se alguma coisa o Rika vai falar. Ah. O TK não. Tá. Em caso aqui. Basicamente vocês vão nessa porta. Bom. Eu vou passar aqui no save point. Pra recuperar. Vou salvar agora. E essa parte é basicamente. Vocês ficarem passando entre escada. Rolando entre. Esses pisos rolantes. Eu não sei como é que fala isso aqui. E ficar ligando o botão. Não lembro se é pra ligar o botão. Nessa parte aqui. Mas basicamente o episódio de tudo é isso. Ele não é um dos melhores episódios. Mas. Se vocês quiserem ficar enfrentando o Beardramon. Ele é um episódio que ajuda bastante. Com a questão de XP. Eu não vou ficar enfrentando. Porque. Chato pra caralho. Ficar enfrentando o Beardramon. Eu reconheço isso. Então. O cara quer tomar. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Tinha uma SP Capsule. Basicamente é nessa porta aqui. Que a gente vai ter que ir. Então bora aí. Eu não tenho certeza. Se esse episódio em si. A gente vai passar ele. Na questão dos 22 minutos. Como eu disse nos outros vídeos. Os episódios desse jogo. Duram mais ou menos esse tempo. Então eu não tenho certeza. Eu sempre vou tentando fazer o máximo possível. Pra não ficar tão preso aqui. Então eu sempre vou ir. Driblando. Digimon. Coisa do tipo. Não por questão de XP. Eu gosto de mostrar pra vocês. Não teve jeito aqui. Só que às vezes é bem chato. Ficar mostrando isso aqui. Até porque ocupa bastante tempo de vídeo. Bom. Vou usar um Pet Thunder. Se eu tivesse atacado. Eu poderia ter. Simplesmente ganhado um. Um skill attack. Juntamente. Um bondo em combo. Na verdade. Com. A Sora. E o Biomon. Mas como eu usei um Pet Thunder. Então não deu certo. Bom. Segundo aqui. Pra direita. Ficam reto. E vou dar de cara logo com o Guadromon. Então bora esquivar aqui. Vamos ver o que que dá. E era aqui. Essa é a porta que a gente no caso vai ter que entrar. Para. Aquela porta do qual o Easy fica lá dentro. Tentando descobrir algumas coisas. Da fábrica em si. Aí acaba aparecendo o Guadromon. E atacando os outros Digi Escolhidos. Bom. Para ser honesto. Não tenho certeza se é uma Gui. Uma Gui de Dêmido. Uma boa ideia. É. Nós dividimos assim. É. Responda confidentemente. Responda de uma maneira confiante. Não sei o que. Só que não deu certo. Então no caso. Responda. Com cuidado. Porque a Sora. Ela é muito em contar. Então. Que tipo de pessoa pode fazer uma fábrica assim? Talvez Digimon. Tá. Mas foda-se. A gente errou. As duas questões aqui. São as de baixo. Eu não sei totalmente. Algumas eu sei. Algumas eu lembro. Outras não. Então. Quando eu errar. Eu vou falar basicamente. Qual que vocês coloquem. Para tirar mais um Rank Up. E aumentar de nível. Para vocês. Subirem nas batalhas. O que vai ajudar bastante. Aqui. Sim. Bom. Então a gente vai entrar aqui nesse bagulho. E agora a gente vai controlar o Tai. Eu acho. É o Tai. A gente vai controlar o Tai. Então bora entrar aqui. Qualquer coisa. Não sei. Bora entrar nessa porta aqui. Já vai vir o Nomemon. Pau no cu da porra. Dribble e o Macamon. Não deu certo. E agora fodeu. Porque a gente vai tentar ele. E um Guadromon. E os dois vão atacar primeiro. Porque a gente é Bull. Firmeza. O Patamon. Se eu atacar. Eu vou ter um Skill Attack. Com o Patamon. Mas não vai tentar muita coisa. Então vamos usar um Fox Defyyer logo. E logo umaveshop. E o Patamon, no momento, ele vai ser o Digimon mais filha da puta pra usar perto, por causa que ele é bem brequinho. Nesse caso, eu vou usar o Mega Flame no Guardia Omon. Como eu falei, o Guardia Omon, tipo, ele tomou 900 de dano e tirou pouca coisa, tá ligado? Já derrotaram o Patamon. Eu vou tentar usar o Foxfire no Mecanorimon. A gente derrotou o Mecanorimon. E agora é só derrotar o Guardia Omon. Como eu disse, ele é um Digimon que tem bastante defesa, então vai ser bem chato enfrentar ele. É bem chato, aliás. Eu vou voltar lá atrás pra poder recuperar um pouco do HP MP e recuperar o Patamon, porque senão a gente vai demorar mais ainda pra passar e a gente precisa botar todos os Digimons vivos. A não ser que o Patamon ganhe um pouco de XP, mas eu não sei. Ele passou de nível e tal, só que eu vou voltar mesmo assim. A gente vai ter que driblar, o Nomemon tá aqui, né? Né, foda. Bom, bora voltar e agora a gente vai aqui e vai ter o Makomon lá de novo. Fala porra lá, ele não é de novo, foda. Só correr, foda-se esse Nomemon, Nomemon é inútil. Mas beleza, bora seguir aí. Venho pra cá. Eu acho que é pra cá, não sei. Eu entrei em qualquer caminho. Porque eu não tenho certeza de onde a gente vai ter que ir. Bom, venho pra cá. Ai, ai, meu Deus do céu. Entrem nessa porta aqui. Lembrando que se eu estiver fazendo caminho errado, vocês não entrem nas portas que eu disseram, tá? Eu disser. Bom, entrem aqui e vocês vão ter um SP Capsule. Como eu disse também, eu não sei se esse episódio vai ter os 22 minutos. Eu espero que tenha pra manter o vídeo no padrão, mas... Se não tiver, vocês me desculpem desde já e foda-se. De novo! Só que pelo menos dessa vez ele não pegou a gente College of Gord. Bom, eu vou usar o Garurumon. Eu vou atacar só pra pegar um Arcturum. O Mecanorimon, nossa, nem deu certo. Fiz uma jogada muito burra. Ele vai atacar e provavelmente ele vai querer matar a porra do Patamon. Aí ele usou outro ataque desse. Eu vou usar um Foxfire no... Mecanorimon! Mecanorimon! É, Mecanorimon. É, Mecanorimon. É, Mecanorimon. Nada de uma coisa boa. Hora de devolver. Eu já vou matar logo esse... Mecanorimon aqui. Mecanorimon aqui. Tudo. Se não vai chegar no saco ou coisa. Então eu não sei quem essa porra do Spakamon atacar. Ele atacou o Charter. Beleza. É sempre bom vocês ficarem dando split nos ataques. Ajuda bastante, né? Mas... Tem horas que não dá mesmo. Principalmente quando vocês estão com nível baixo. É sempre bom vocês irem atacando um Digimon com strength. Mas enfim... Esses... Guarmodromon... Como eu disse... Eles são uns Digimons muito chatos. As vezes eles podem ser até mais chatos que o próprio Andromon por questão de defesa. Vá! Vá! Não é um robô! É um robô! Ele disse Andromon! Ele é o Andromon do bem, só que eles não sabem que o Andromon está sendo... Ele está com uma engrenagem preta nele, então... Ele está sendo controlado pelo Levimon e nessa parte aqui o Weezy está tentando descobrir as codificações Daquela salinha que a gente acabou entrando lá E nessa parte aqui é a parte que ele meio que sobrecarrega o Tentamon para ele desenvolver Bom, como eu disse, o vídeo vai ficar um pouquinho maior E essa parte aqui é uma parte que a gente fica bem pensativo Que é a parte basicamente que a gente descobre que o Weezy, na história do anime, foi adotado Ele não mora com seus pais biológicos, ele mora com pais adotivos e tal Ele começa a lembrar mais disso e tudo mais E aquela parte lá que ele mexe no computador e tal E meio que controla mais ainda a força do Tentamon Do Tentamon Só que ele fica meio que com medo de usar Por conta que o Tentamon fala que dói e o caralho Bom, agora a gente vai ter que voltar para onde a gente estava Então... Bora... não sei se é por esse caminho ou pelo outro Mas bora tentar o outro Não sei se tem alguma coisa aqui Vai que tenha algum capsule ou coisa do tipo Porque a gente tem que dar de cara com Andromon E com os outros Jesus Molitos Então basicamente se eles estiverem para a direita, a gente tem que vir para a direita Eu acho, creio Bem aqui Se tivesse feito outro caminho Eu já teria que fugir Aqui ele tá falando o que que ele achou Nessa fábrica aqui É uma fábrica que produz energia e tudo mais Aí ele tá falando que a gente tem que se preocupar agora com o Andromon e tal E a gente tem que procurar a Sora e a Mimi Então bora passar aqui já Agora É bem aqui É aquela ponte que o Andromon começa a perseguir e tal E a partir daí O Tentomon desvolve E a gente tem a boss battle Basicamente Bom, é que eles estão cercados e tudo mais Nossa, e o modelo do Andromon no jogo de PSP ficou bem estranho Então eu admito Lembrando que no caso aqui eu tô rodando o emulador Então tipo O emulador ele pega e deixa as imagens mais bonitas Tipo Ele deixa em 720p no meu caso Porque se eu deixar níveis mais altos O emulador vai travar Até porque no tempo em PC é muito foda assim não E o Snowpook Então eu prefiro não exigir tanto dele Até porque eu preciso gravar em cima Bom, agora é a parte que A gente vai jogar O poder do Tentomon E vai devolver o Tentomon Para o Cabotrimon O Cabotrimon eu acho muito foda Como eu disse eu não sou surpreendente Eu não curto tanto o episódio em si Do da devolução do Tentomon Mas eu acho a devolução Eu acho o Tentomon Todas as suas devoluções Cabotrimon, Mega Cabotrimon A Turca do Tentomon E o outro lá mais novo Do Tentomon Adventure Trick Ah, o Hercules Cabotrimon Eu acho todos eles foda Eu acho muito Da hora o design desses Tentomon Bom, como a gente tava com a outra equipe A gente não vai usar É... Os Tentomon que a gente quer A gente vai usar os Tentomon que a gente tava usando na outra equipe Então desdivolvam O Pionmon para a Beardramon Que vai ajudar bastante Eu recomendo vocês usarem os golpes mais poderosos No Q-Ring Tudo bem que não vai tirar tanto dano Como eu falei o Andromon é um puta de muito chato Tudo bem que Eu não sei diferenciar basicamente Quem é mais chato ser o Andromon Se é os... Os Guardramon Mas todos são chatos Então não tem muito o que dizer Eu vou usar o Match Glide Que ele geralmente me dá um choque No... No Andromon E isso pode ajudar bastante Então vamos continuar usando o Match Glide aqui Porque se ele der choque a barra só E a gente pode atacar com... Mas não deu certo Pra atacar o Cabotrimon Eu vou usar o Mega Blaster Ele vai dar um golpe mais poderoso Do Cabotrimon Então não sei o que dizer Eu não sei o que dizer Não é claro Mas eu não sei o que dizer É mesmo aqui O debate Ela tudo bem Que esseland Que ele vaiacakar Que ele já arrasta Com o modo que Ele a avaliação Bem Ele matou o Biomon, velho Porra, eu vou precisar da Biomon Então eu vou usar um Life Safer Kit Com a Biomon Na Biomon, né? E quando a Biomon voltar Eu vou tentar usar um Como é que fala? A de devolução e tudo mais E continuar usando o Meg White A gente tá quase matando o Gromon E esse vídeo já tá com praticamente Quase 30 minutos Me desculpem, como eu disse Mas basicamente esse vídeo iria demorar mesmo A de devolução e tudo mais Conforme os episódios Eu falei que os episódios Eles têm essa duração em questão Só que conforme a gente vai passando Os episódios vão ficar maiores Vou tentar atacar E não tenho mais MP pra atacar Então vou ter que atacar Golpes normais Espero sobreviver Ah, esses golpes dele aí Matou o Gomamon É só usar um Meg White E não tem mais Ele já vai atacar E ele já vai atacar Com um Bom de Combo Então já vai matar Diretão O Andromon Pra um núcle da porra Tive algumas dificuldades A partir de agora Eu vou começar a upar Os Digimons No próximo episódio Eu recomendo vocês estarem No nível 11, 12 Por aí Já ajuda bastante Tá vendo que muitos Meus Digimons Ele tá no nível 6 Por conta que não deu pra mim o pau Por conta dos problemas Com o computador Enfim Aí aqui A gente derrotou o Andromon A engrenagem preta Sai do corpo dele e tal E ele começa a pedir desculpas E tudo mais E eles ajudam Os Digi escolhidos A ir para aquele esgoto Que aí vai continuar A história do anime Quem sabe Sabe Quem viu o anime Sabe o que acontece Mas enfim Galera Basicamente Esse é o fim Só que não Ainda aqui Vai ter uma coisa Que vocês não vão ver No anime Basicamente Essa sala Que a gente tá aqui É a sala Do De uma Coisa exclusiva do game E o que que acontece Nesse game Como ele é focado Somente no Digimon Adventure Ele só vai contar No modo história O Digimon Adventure Porém Nesse jogo aqui Depois que vocês terminam Ou conforme vocês vão jogando Você tem um modo Tipo Pra vocês enfrentarem Pra vocês enfrentarem Digimons De outros Das outras séries Ou Basicamente Digimons mais fortes Por exemplo Vocês podem enfrentar Os Digimons Do Do Davis Da Yorley Do Cody Do Marcos Do Marcos Phoenix Nossa Do Marcos Do Digimon Da T-Squad E tudo mais Então Essa é uma porra De uma boa coisa Que eles implementaram O game E até porque É nessa parte Basicamente Que vocês vão ter As mega Digivoluções Em questão Do Dos Digimons Em si Nessa parte aqui É basicamente Uma parte Que vocês vão usar Mais pra treinar Então Eu recomendo Pra quem Quiser Te Ficar Upando Ó Vocês entram Na dungeon Aqui Apertando L Então Eu recomendo Pra vocês Ir Upando Ou Se vocês Quiserem Upar Também Tem as Outras Side Quests Do Game Com cada Personagem Mas Enfim Galera O vídeo Já tá Com 30 Minutos Já tá Com meia Hora De duração Vou Fechar Esse Vídeo Por Aqui Se Vocês Curtiram O vídeo Deixe Seu Like Favorito Se Tanto Do Djimon Adventure Quanto Do Pokémon Crystal Aí Embaixo Na Descrição Me Siga Nas Minhas Redes Sociais No Meu Instagram No Twitter Me Adiciona Na PSN Na Live Manda Um Friend Code Do 3DS Na Descrição Que Eu Vou Te Adicionar Também Meu Friend Code Obviamente Tá Na Descrição E É Isso Galera Hashtag Play Até O Próximo Vídeo Valeu Falou Fui